Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, sente-se e vem comigo porque vamos falar nesse vídeo de Neymar Júnior, né? Neymar que tem uma história aí incrível no futebol, vitórias, derrotas, mas na vida pessoal indiscutivelmente Ele realmente vem aí tendo algumas, digamos, idas e vindas com o Bruno Marquezine e outros relacionamentos aí do craque por aí afora que sabemos, né? Muito bem galera, antes de mais nada, em relação ao Neymar e Bruno Marquezine, eu vou aqui emitir a minha opinião, a minha modesta opinião E vocês também já comentam aqui embaixo a opinião de vocês, né? Eles foram e voltaram muitas vezes, eu já perdi as contas, vocês sabem quantas vezes eles já foram e voltaram? As minhas contas já foram embora faz tempo, mas assim, indiscutivelmente, eles têm um sentimento muito forte um pelo outro Pensa bem gente, olha quantas mulheres o Neymar tem à sua disposição para poder ter um relacionamento ou sério ou não tão sério assim E ele vira e mexe, volta para Bruna Marquezine, ele pode ter modelos, atrizes, mulheres absurdamente lindas e eles sempre estão voltando Obviamente que existe um sentimento forte entre os dois, isso é claro Mas eu também acredito que para eles ficarem juntos seja muito difícil devido à distância, à profissão de cada um Tem que abrir mão daqui, tem que abrir mão dali, para eles se verem, tem que atravessar o mundo inteiro Realmente é bem complicado, quando você namora uma pessoa de outro bairro, digamos assim, de um bairro um pouquinho distante Já é difícil, imagina namorar aí de outro país, né? Não é tão simples assim, embora tenha a questão da grana, a questão do dinheiro, aviãozinho, tudo bem Mas ainda assim é complicado demais, tenta imaginar isso Então galera, eu penso o seguinte, realmente eles se gostam, talvez até se amem Mas é difícil se um dos dois não abrir mão Claro que o Neymar não vai abrir mão do futebol, isso realmente eu acho impossível nesse momento A menos que ele termine a carreira dele, ah, daqui uns 10 anos, sei lá E ela também é difícil, né? Abrir mão de tudo por ele, para ficar ali do lado dele sempre, né? Como já tivemos aí outros casais aí, né? De atrizes com jogadores ou atletas famosas que acabaram abrindo mão de sua carreira Eu também acho bem difícil ela fazer isso E sempre que eles terminam, começa aquele burburinho, né? Neymar tá namorando, Bruna Marquezine tá namorando Tem esse negócio todo E o que eu trago aqui para vocês nesse vídeo é o seguinte Através do Instagram, Neymar postou Parabéns, meu amor Você é F, F, né? Não vou falar aqui que fica feio Tamo junto Isso ele mandou para uma skatista que respondeu também Te amo com um coração A skatista se chama Letícia Buffon E ela foi uma das amigas que Neymar passou a virada do ano na Bahia Junto a vista também lá com Gabriel Medina, né? Bem, a assessoria de Neymar está negando que eles têm algum relacionamento Mas vamos lá, galera, realmente um te amo para cá, um te amo para lá Tudo bem, pode ser só amizade ou algo mais, né? Sempre fica no ar E daí a gente pensa, né? Passou a virada do ano na Bahia Ela é gata Ele está sozinho Ela aparentemente também Essas mensagens de extremo carinho Ela é atleta Enfim, fica no ar aí a questão, né? Se eles de fato estão tendo algum relacionamento ou não A verdade é que daqui a pouco aparece, né? Se tiver alguma coisa, com certeza vai aparecer Bom, eu particularmente já mandei te amo aí Para amigo meu e para amiga minha, né? Mas claro, principalmente quando eu estava sozinho, né? Porque se não está um problema sério no relacionamento, no casamento, no namoro ou coisa do tipo Mas, como eu disse, os dois estão sozinhos Um te amo para cá, um te amo para lá Não tem problema nenhum Mas, obviamente, que os fãs já acham coisa a mais E nós aqui, de certa forma, ficamos pensando Será? É isso então, gente Deixa aqui a sua opinião Que você aí que está aí sentadinho Ou você está em pé Ou você está caminhando, correndo Sei lá o que você já vai fazendo Pensa sobre esse assunto Foi uma simples mensagem de carinho Ou de fato tem algo a mais? Uma saída? Uma ficada? Um namoro? Quem sabe o seu comentário é bastante importante Deixa o seu like para o vídeo Se inscreve no canal Porque aqui trazemos sempre as notícias mais hot As hot notícias E BBB 2019 está chegando Começa amanhã Fica de olho aqui no canal Já estamos trazendo todas as novidades E amanhã está mais um vídeo aí Antes do BBB começar Sobre algumas coisas novíssimas Da casa que sempre colocamos aqui Em primeira mão no canal Hot notícias